Oi gente, tudo bem? Bora pra um tour por uma das faculdades de artes mais conceituadas do mundo. Eu tô falando da London University of the Arts, mais precisamente no campus Chelsea College of Arts. Bom gente, a London University of the Arts é uma universidade de artes que foi fundada em 1986 e dela fazem parte seis faculdades, entre elas a Chelsea College of Arts, que é a que a gente vai conhecer hoje. Esse campus é focado em belas artes, design gráfico, design de interiores, design de produtos e design de tecidos. E aí eu tava bem linda e bela passando a minha semana em Londres, quando a Carol Araújo, que me segue no Instagram, me mandou uma mensagem falando que era aluna da faculdade e perguntando se eu queria fazer um tour. E aí, óbvio que eu topei e a gente vai começar ele agora. A London University of the Arts, gente, tem seis faculdades. Camberwell College of Arts, Central Saint Martins, Chelsea College of Arts, London College of Communication, London College of Fashion e Wimbledon College of Arts. Essa é considerada a segunda melhor universidade de artes do mundo e ela é pública. Os professores, eles ficam com cada um em um espaço e daí é tipo uma bagunça, assim, até como se fosse um estúdio do artista, sabe? Ai, que tudo! Assim, é bem... Tipo, cada um tem o seu estudinho, assim. Cada um tem o seu estudinho. E aí a pessoa... Nossa, que sorra! É, mas é assim, tipo, um labirinto. Nossa, mas maravilhoso! Sim, então. A gente tem o seu estudinho muito legal, é tipo, totalmente diferente uma coisa de cada aluno, assim. Ela faz fotografia e daí, tipo, ela nasceu na China, mas ela morou muito tempo no Canadá. Então, todo o processo dela é sobre, tipo, essa identidade, que ela não sabe de onde ela pertence, então ela tenta redescobrir isso. Tá bem maquina, assim. Muito legal. Olha, tem umas bonecas ali. Tem uns dedões. Tipo, é uma loucura, assim. Perfeito! E essa parte aqui de cima é de textiles. Tá. Eu fico falando de uma forma bem grosseira, assim, é tecidos, basicamente. Tá. Mas é, tipo, faculdade de moda ou é artes plásticas com tecido? Não, é, tipo, assim, uma coisa mais de design, de tecido, super design. Entendi. Tem estamparia. Entendi. É, tipo, de materiais diferentes que você pode usar. Eu não sei o que eles estão fazendo ali, mas é, tipo, um teatro, uma parada assim. Aham. Que gostoso. Sim, daí são vários espaços. Então, tem, tipo, máquinas. É, tipo, moda, mas uma parte bem artística, né? Da coisa. Bem design de moda. Tem um curso de moda nessa faculdade, mas em outros campos. Tá. Os profissionalizados são muito helpful, assim. Aham. Sim, pessoal, isso. Porque, tipo, a dinâmica também é estranha. Tipo, eu estraguei muito, mas a gente não tem aula. E eu ia perguntar isso. Não parece que tem... A gente não senta no lugar e escuta a pessoa falar. Tipo, você tem o seu cantinho, trabalha e ele vai te guiando, né? É, mas, tipo, eu não tenho espaço de estúdio. Tá. Nem o pessoal de textiles. Tipo, a gente tem espaços que a gente pode trabalhar. Tá. Mas aí a gente, tipo, tem que levar as nossas coisas de volta. O pessoal de artes plásticas, não. Porque, tipo, como eles têm coisas, tipo, bem... Várias tranqueiras. Aham. Eles têm esses espaços de estúdio. A Chelsea College of Arts, gente, tecnicamente, existe desde 1895. Porque ela fazia parte de uma universidade antiga. E ela passou por várias transformações até se tornar a Chelsea College of Arts, que a gente conhece hoje, e se integrar a London University of the Arts oficialmente. E daí, esse prédio, ele foi construído originalmente para ser uma prisão. Ah, tá. E daí, depois, durante as guerras, ele virou um hospital. Então, tem vários cantos, assim, tipo, esse lugar aqui que você olha... Parece meio filme de terror, né? Tipo, ui. E daí a galera fala que é mal assombrado. Comigo nunca aconteceu nada, mas a gente tem que... Ainda, né? Ainda. Ainda tem os tiros, para fazer marca em testigo, marca em testigo. Aham. Doideira pura. Ah, tem as telas aqui, ó, gente. Que coisa. Ah, aqui está ensinando, mais ou menos, né? É. Na parede. Na parede. Cada um dos processos. A faculdade tenta focar muito em ecologia. Então, a gente sempre tem uns baldes, assim. Tipo, produtos que a gente não quer usar mais. Aham, coisas que sobraram. E eles estão meio que espalhados, assim, pela faculdade. Ah, legal isso. Eu acho que é um estúdio. Que é mais... Quantos meses aí você vem, você pode trabalhar. Uhum. Ai, que bonitinho o aventalzinho da galera. Quadricórnio. E daí, no final do ano, e na viagem do ano, eles transformam todos esses espaços em espaços para fazer... Fazer esse bichinho. Fazer o quê? Exhibição, tipo... Ah, tá. Fazer, tipo, mostras. É, é mostras. Exibição mesmo, na verdade. É, e daí vem pessoas de fora. Para conhecer o trabalho dos alunos. É, mas a maioria que vem é pai, mãe, mesmo. É. Tem um vídeo aqui, uma coisa meio meio de bala, assim. Eu acho chique. E daí ali tem as máquinas... Olha, tipo, originais, não sei. Nossa, tem um amigo que ama essas coisas. É, eu nunca... Eu nunca mexi com essas coisas. Que delícia. Workshop de metal, amor. E daí tem todo o maquinário para você... Oi. Oi. Eu estou só dando um tour. Tem todo o maquinário para você trabalhar com metal. E daí nesses workshops que tem tipo, health risks. Tem sempre um tutor ou um professor. É, para te ajudar também. Olha, tem até as botinas aqui. Tem sempre, você tem que botar botinas. Tem uma de... Foundings, que é... Você fazer objetos de cerâmica com moldes. Você pode colocar metal ou cerâmica. Olha que legal as cabeças. Você pode fazer a sua própria cabeça. Amei. Ali tem os tornos, que você pode fazer. E daí aqui você pode fazer com a mão. E aí você, tipo, pode vir aqui e fazer, né, irmão? É, você só tem... Apesar de ser de outro curso. É. É que isso aqui não é um curso, né? Não. Pacífico. É um workshop, né? É um espaço. E daí aqui você faz o blazing. Tipo, logo, o gorrinho deles queimam para você. E daí quando a sua peça fica pronta, eles colocam aqui. E daí você só pega e vai embora. Olha essa aqui, que linda. Tem várias coisinhas. Mas é tipo, bem experimental, sabe? Os alunos vêm e nunca trabalharam com isso antes. Fazem as coisas mesmo. Nossa, mas tem bastante coisa legal, para quem nunca vê. Sim. Mas olha, esse é o meu workshop todo mundo. A gente já usou argila e não quer mais usar. E daí a gente coloca aqui para reciclar. Não, para reciclar a argila. E daí tem vários tipos, né? Madeira agora, gente. E esse é bem longo, porque a gente também tem como trabalhar com plástico e impressão 3D, que é lá no fundo. Tá. É, esse tem um pouco de medo já. Sim. Para lá tem aquelas máquinas gigantes. Aham. Sabe? Esse espaço aqui a gente chama de espaço triangular, que é literalmente um triângulo. Aham. E é um outro espaço de exhibition. E daí, esse bloco aqui é o bloco que tem mais salas de aula, assim. Tá. É, tipo, um triângulo mais normal. Que é aqui que você estuda, nessa parte. É, estudo nessa parte. E aí que tem uma rotina, que é um pouco disgusting, mas tipo, isso é o que temos. Normal, com a gente de faculdade, é assim mesmo. E daí eles colocam os pratos aqui, é tipo uma rotina, né? Uhum. O que é isso? Pag a導il. É uma opção. Eu acho que acho que ela não foi para, para. Não, é uma opção filmada. Uma opção. Um. Tem para ter parte dentro da arte. Um. 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 É um. Um. Primeiro. Um. 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 Esse espaço tem aluno do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano trabalhando Todo mundo misturado Sim Você quer ver uma parte creepy? Quero muito Eu vou falar sobre a morgue O morgue é tipo um necrotério Não sei explicar Porque era a parte que antigamente eles plantavam os corpos Quando era um hospital Tá, tá Ai, tá escuro Gente, aqui é muito mal assombrado E eles sabem que tem beijos aqui E tipo, é muito mal assombrado Muito, melhor não fechar a porta Sim, aqui era o tipo onde eles botavam os corpos Que bizarro Sim, daí o pessoal de Fine Arts faz performance aqui Faz esse beijo É, deve ter uma energia pesada É, mas assim assim Dois E aí aqui tem o lecture theatre Quando a gente tem lecturers maiores elas estão aqui E elas estão aqui Nossa, bem um salinho igual de filme É, bem de filme E aí tem algumas nesse estilo assim Mas essa é que eu mais uso Aqui tem um outro espaço pra você fazer suas cortes Mas esse não tem nenhum tutor Então é... Não é supervisionado Só umas mesonas e uma loisona Essa é separada em dois blocos Essa é separada em dois blocos Esse trecho E aí esse é o bloco A E aqui é o bloco B Essa é uma das minhas salas Essa é uma das minhas salas É só tipo, a gente vem e sai Entra com as nossas coisas E aí no final do dia vai embora Andando no hospital Era aqui que eles faziam tipo Eventos de gala E as coisas assim E aí eu mantei isso Eu não sei o porquê Mas... Nossa, muda completamente Sim, muda até não Parece que você entrou no filme de Harry Potter Olha... Bem Harry Potter mesmo Sim Eu nunca entendi o porquê Assim, mas... Ah, fica estiloso Eu gostei tanto Tá ficando bonito Bonito mesmo E aí E aí Nossa Esse é tipo Gilmore Girls Gilmore Girls Descendo a escada aqui, ó Que legal Sim Mas... Eu não vejo muito essa parte Porque eu nem sei projeir essas escadas vão Eu fico meio perdida quando a minha entrega Tá vendo essa escada aqui na frente? Hum Esse branco É... Uma das... Das sedes do Tate Sabe o Tate? Sim, sim Daí tem o Tate Modern Que é o maiorzão Esse daqui é o Britain Ah... Que só mostra artistas britânicos É o último que eu acho que... Quer dizer, só tem a biblioteca Mas você acha que tem o último espaço Aqui tem vários estúdios de... Artes plásticas daquele estilo que você vê E daí aqui tem tipo... A coisa direcionada só para o design gráfico Tá E daí aqui tem uma sala de computador no vetro de espaço E daí aqui é o workshop para fazer prints Olha... Que fofo Tem as letrinhas de sei lá quantos milhões de anos atrás Cada uma dessas é uma fonte de uma letrinha assim Das mais clássicas assim, né? Tipo isso aqui é um C, sei lá E daí todas essas são letrinhas E daí nos primeiros anos a gente... Faz vários projetos com essas coisas E é uma mesma coisa, tipo só um espaço Mas esse workshop é o Tate Workshop que ele chama Então é só para fontes Ah E daí aqui tem o autógrafo e estúdio É tipo o estúdio para fotografia E daí você pode alugar esses estúdios Daí você aluga uma câmera E daí... sei lá Aluga as luzes O que você quiser e você faz aqui E essas cabecinhas aí? Eu não sei, é um mistério Gente... Estão passada com essas cabecinhas Sim A gente acha que isso aqui é o Lord of Ramsey Provavelmente é a cara dele Tem umas caras só Ó o Mr. Bean aqui Aham Essas caras são um mistério Essas caras são um mistério Tem de professor Daí só tem tipo os computadores dos professores e tal Daí tipo quando eles tem a Office A Office que eles chamam Que tipo você pode na casa encontrar seu professor E ele conversar Só você e ele sobre as suas dúvidas e tal Daí você vai nesse lugar Nessa salinha É um outro espaço para você sentar e fazer as suas coisas Ah, eu amei esse E daí esse é só para graphic design E daí tem o meu riso print Tipo, ela faz esse trabalho assim Fica bem legal as coisas que tem filme dela Ela faz um gatinho É igual seus gatos Você pega uma imagem do computador E daí ela transforma só em linhas e em pontos E daí você coloca uma caneta aqui Tem uma caneta que você coloca por aqui E daí ela desenha sozinha para você E daí tem tipo gente que faz uns desenhos muito legais usando essa máquina Tipo, chama Exidraw É o nome dessa máquina Fica muito legal as coisas que o pessoal faz aqui Vamos à biblioteca Aqui eles colocam tipo Os livros da semana Ah, tá E daí eles colocam tipo, sei lá, referências que os alunos podem postar São vários livros que você pode alugar Essa faculdade, ela tem cursos de graduação, pós-graduação, cursos livres e de pesquisa Tem quatro estúdios de fotografia que dá para emprestar também a câmera e os equipamentos Tem um estúdio para edição com computadores também Tem salas de trabalho 3D com materiais tipo metal, madeira, cerâmica, corte a laser, etc Tem várias salas para trabalho em tecido, tipo impressão em tecido, máquinas de costura e teares Pigmentos para atingimento, um monte de coisa Aqui tem um espaço de computador E daí tem muitos... de videocassete Nossa, que legal Sim, daí eles têm... você pode pedir na mesa da biblioteca Um negocinho que você conecta no computador e coloca o vídeo É porque coisa mais antiga é de botar no VHS, né? É, eles falam que eles querem colocar tudo num banco digital, mas tem muita coisa que colocar Ah, eu acho legal a experiência Aham, eu também gosto Eles têm livros em outras línguas também, então tipo... Hummm, olha Eu não sei se é chinês? É japonês É japonês Tipo, design japonês de não sei quantos mil anos atrás Olha, é legal, né? Para não ficar só com referência da Europa Sim É que eu acho isso muito louco É uma máquina que você pode alugar a Macbook Mas o quê? Cada coisinha... Oh, ela vai fazer, eu acho que ela vai Aí tá vendo que tá piscando ali, aí você tira Tira o computador e tem que devolver daqui a 5 horas Eu acho muito louco Que sonho Fecha, aí você volta, coloca o seu crachá E aí vai piscar uma máquina, você abre e coloca o computador junto Passo pra você trabalhar em grupo Aqui você pode falar alto, bem rápido, tudo que você quiser aqui Ah, você tá bem quietinho, né? Geralmente é mais alta, a galera fica fofocando Aí essa é a parte da biblioteca... É tipo, era uma biblioteca velha Oh O que eu tenho aqui? Mas eles preservaram também Tem algumas partes que eles preservam, outras que eles modernizam Ó, a gente tem uma lojinha aqui também Sim Bom, né? Ajuda pra não ter que ir longe e comprar as coisas E tem tudo, mas é tipo meio overpass Ah, com certeza Quando você tá na festa É quando você esquece uma coisa, né? Vem comprar aqui E sabiam que tem vários famosos que estudaram na Chelsea? Por exemplo, dois atores de Harry Potter Que são Alan Rickman e Ralph Fiennes E a própria, one and only, Alexa Chan Deu pra ver que essa faculdade é super equipada, sofisticada e renomada, né gente? Gente, e aí, gostaram do tour? Nossa, eu amei, eu amei Eu imaginava uma coisa muito diferente, pra falar a verdade E a Carol super fofa, né? Explicou tudo pra gente Então espero que vocês tenham gostado Que tenha dado pra entender E assim, gente, tudo que eu queria hoje Era saber dessas coisas Quando eu era mais nova, sabe? Na época que eu escolhi minha faculdade Não me arrependo da faculdade que eu fiz Eu fiz publicidade no Brasil E também acho que eu não... acho não Eu não teria condição alguma de me mudar pra cá Naquela época Mas... Eu digo assim, eu queria ter tido esse conhecimento mesmo, sabe? Quando eu era mais nova Tipo, não faz tanto tempo assim, tá? Não sou tão antiga Mas... É tempo suficiente pra não... Eu não ter tido acesso a isso, entendeu? Não tô nem falando de dinheiro Acesso a informação mesmo De como funciona, como faz pra você se matricular Como que é a faculdade Que existe essa possibilidade também, né? Porque... Eu escolhi minha faculdade muito pensando Também, tipo... Em... Ganhar algum dinheiro Trabalhar, tal Então assim... Sempre que a gente fala de faculdade de artes Parece que é uma coisa tão... Distante, né? É... Uma coisa que não vai dar dinheiro Que você não vai conseguir trabalhar com isso depois, né? Não vai ter um retorno financeiro E aí você, tipo... Vira aqui e vê um espaço, tipo... Tão... Com tantas coisas pra se fazer, né? Tantas... Sei lá... Tantas possibilidades ali Que você consegue trabalhar depois, tipo... É meio que você estar num lugar em que parece que levam o trabalho com arte a sério Sabe? Tipo... Uma faculdade bem, assim, completa Com bastante coisa Professores, assim... Tipo... De várias áreas Vocês viram, né? Tem aula de cerâmica Aula de pintura Aula de... Mil coisas Desculpa se eu não tiver conseguindo me fazer entender aqui Mas é que eu acabei de sair do tour E aí eu tentou meio assim Eu preciso elaborar melhor na minha cabeça O que eu achei de tudo Mas queria dar esse... Parecer aqui logo agora no vídeo Pra poder entregar a predição pra vocês É... Mas em resumo é isso Eu... Tipo assim... Acho que cada um tem o seu caminho, né? Tipo... Talvez se eu não tivesse feito a faculdade que eu fiz Eu não teria trabalhado com o que eu trabalhei Não estaria aqui hoje Viajando, passeando, conhecendo É... Podendo gravar esse tour Pra, de repente, postar pra vocês Pra que alguém que tá me assistindo De repente... Precise... Né? Estivesse precisando assistir pra acender essa vontade e tal Pra ter essa ideia Mas assim, gente O mundo é muito... Muito maior do que a gente pensa, sabe? Pelo menos muito maior do que eu pensava Quando eu era mais nova Quando eu tava na minha época de escolher faculdade e tudo Escolher minha profissão É... Ainda que eu acho que eu fui Muito além do que era esperado de mim, sabe? Até além do que eu mesmo esperava pra mim Né? Que eu... Eu criei uma profissão pra mim, vamos dizer assim, né? Tipo... De ser a blogueira das artes Mas, nossa... De verdade Tipo assim... Que sonho, né? Eu imagino vocês assistindo aí pensando a mesma coisa Você... Tipo assim... Que gosta de arte Que tem vontade de trabalhar com isso Ver uma faculdade dessa, sabe? Com tanta coisa Tantas possibilidades Tantos alunos Faculdade tipo em Londres Nossa... Muito... Muito legal Eu fiquei com muita vontade de fazer alguma coisa aqui, sabia? Mas eu preciso... Né? Elaborar melhor essa ideia Porque agora eu acabei de visitar Então você... Né? Eu tô assim... Super empolgada Preciso pensar de verdade Mas eu fiquei com vontade de fazer Tipo... Um mestrado É... Outra faculdade eu acho que não, né? Nossa... Quatro anos Mais fazer um mestrado Fazer um curso de curta duração Não sei, gente Ficou muita vontade de morar aqui Quem diria, né? Falei que não tinha gostado muito E agora... Quero morar aqui E aí, Mores A Carol me passou o contato De um brasileiro Que ajuda a galera Que é brasileira Que quer estudar Então na faculdade de Londres De artes E aí... Ele ajuda tanto na graduação Quanto nos cursos menores Mestrado Ajuda em tudo Então eu vou deixar o contato dele Aqui na descrição pra vocês, tá? E espero que se for o seu sonho Você consiga realizar Tipo... Agora ou algum dia aí Na sua vida Tchau 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 Tchau